A operação de hoje, ela foi o que se chama de Operação Reacta. Vocês já devem ter visto aí que eu divulguei aquela live, que vocês mesmos divulgaram no mês de maio, mais ou menos. Inicialmente, houve um ataque da comunidade de Ururaí, na comunidade, na localidade da Tapera, em razão de rivalidade de facções opostas. E aí, logo depois desse ataque, a localidade da Tapera, integrantes da facção da localidade da Tapera, fizeram uma live publicada na rede social do Instagram, atacando ainda mais, de forma verbal, os integrantes da facção de Ururaí. E aí, no dia 16 de maio, os integrantes da facção de Ururaí atacaram a localidade da Tapera, onde mataram duas pessoas e mais duas tentativas de homicídio. Foram dois homicídios consumados e dois tentados. Com relação à Tapera, vocês já viram que há umas três semanas atrás, nós já fizemos uma operação onde a gente prendeu os autores dessa tentativa de homicídio, onde foram três vítimas. E hoje, deflagramos a operação na localidade de Ururaí para prender as pessoas que participaram do ataque de Ururaí na localidade da Tapera. Foram nove mandados de prisão temporária, sete mandados foram cumpridos, foram quatro autos de prisão em flagrante e dois ainda se encontram foragidos. Por essa quantidade de material preendido, e fica a mensagem que nenhum conflito, nenhum conflito de facções será tolerado e nem irá prosperar. Em dois momentos distintos, os dois ataques sofreram a represária e a repressão do Estado, com uma mão pesada, com efeito amplo. E a mensagem é essa, que nenhum conflito de facções vai ser tolerado e nem terá resultado positivo. E aí a gente apreendeu aproximadamente 30 mil reais em dinheiro, uma pistola 9mm raspada, 36 munições de 9mm, dois carregadores calibre .40, 19 munições calibre .40, não se encontra aqui, mas foram três garrafas de cola utilizadas para fazer loló, aproximadamente mil pinos também para armazenar loló, 33 embólucros de maconha, 274 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, duas sacolas aqui grandes com pasta base de cocaína, mais algumas sacolas pequenas com pasta base de cocaína. Essa máscara utilizada no ataque, o ataque foi feito com máscaras dos super-heróis. Então, uma dessas máscaras, as vítimas relataram isso. Então, uma dessas máscaras foi apreendida hoje. material de indola, diversos pinos, ensacos transparentes e rádio de comunicação. e o atapé atapou o Ururaí. E logo depois, a atapé fez uma live. Instagram, que é a live que eu mandei lá no Facebook, que vocês vão divulgar. E aí, veio o revite de Ururaí da atapé. No primeiro, da atapé e do Ururaí, foram três vítimas de homicídio tentado. E aqui, foram dois homicídios consumados com dois tentados. O Ururaí voltou e atacou a tapé. Nos dois casos, nos dois ataques, nas duas operações subsequentes, tanto um grande número de executores da atação criminosa, quanto as lideranças, as principais lideranças, as cabezas, foram presas, foram cometidas na data de prisão e capturadas. Hoje está aí o líder da localidade do Ururaí, o responsável.